Música Esse não é um filme de como mudar o mundo, não me entendo errado. Ou coisas que tentamos lutar contra a nossa vida inteira. E sim um filme de felicidade, simples. Ontem eu estava dirigindo com minha família e vi o quanto linda é essa cidade que eu moro. E o quanto privilegiado eu sou de poder morar num lugar como esse. Aí eu parei pra pensar que nós temos que celebrar mais a vida, independente de onde vivemos. E celebrar a vida só do fato de estarmos vivos. Música E não simplesmente correr para que o dia termine e no dia seguinte comece tudo de novo. O que temos que celebrar? Música Vamos celebrar a juventude, vamos celebrar o amor, a família. Vamos celebrar a cidade que você mora, a casa que você tem. Música E ter a possibilidade de ver esse vídeo já é um privilégio que temos. Música Nós vemos coisas negativas todos os dias da nossa vida. Chega a hora de mudar isso, com pensamentos positivos e atitudes positivas. Música Então é simples, pare de escutar o que há de errado e passe a dizer o que tem de certo. Música Quem sabe assim mudando a sua forma de pensar, você possa ter uma vida muito mais feliz e realizar todos os seus sonhos. E é isso rapaziada, espero que vocês tenham curtido esse novo segmento aqui no Rise Up TV. Vão ser algumas séries de documentários, diferente dos documentários que vão ser quem é Luigi. Isso aqui vai ser mais uma sériezinha em geral de coisas que eu, sei lá, ideias que eu tiver. Ou apresentando algumas pessoas, algumas histórias legais pra vocês, certo? E pra quem curtiu, deixe seu joinha. E por favor comentem. Vamos trocar uma ideia pra ver o que vocês acharam deste filme. E por rapaziada, muito obrigado a todos vocês que vêm se inscrevendo no canal. Se você é novo no canal, por favor se inscreve aí. Vamos nos tornar amigos virtuais aqui no YouTube, certo? E muito obrigado a todos vocês. E como eu sempre digo, vamos curtir não só o destino, mas também vamos curtir a jornada que ela é muito importante. E see you guys next time. Tchau, tchau.